Com essa reabertura, 36 novos leitos estarão disponíveis aí para as pessoas que estão no estado semicrítico. O que é isso? São pessoas que precisam de oxigenoterapia, tratamento feito com oxigênio, e também de medicação. Esse anúncio foi feito pelo prefeito de Trindade, Marden Júnior, durante, aliás, no final de uma reunião que ele teve com os empresários do setor de bares, restaurantes, que agora vão ter que seguir algumas exigências ali, coisas mais profundas, para que evite justamente essa questão da aglomeração. A gente tem, inclusive, um trechinho de uma entrevista que ele deu, falando sobre isso e pedindo mais cautela para a população. Vamos acompanhar. Vale lembrar, não é necessário somente abrir leitos, é preciso da consciência do nosso cidadão. É preciso que todos tenhamos consciência do momento que nós estamos vivendo. É preciso manter o distanciamento, é preciso usar as máscaras, é preciso higienizar as mãos. Vamos juntos, com toda a população, passar por esse grande desafio.